Fala galera, eu sou a Tati, tô aqui com o MC Jumbo Tamo junto, é nóis Aqui é o Jonathan da Reação em Cadeia Fala Edu, fala Renan Chega mais É Galchão Coca-Cola 2011, vamo bora galera A alegria vai entrar no mundo Mais energia, mais felicidade A bola rola, a torcida canta Sacode arquibancada com o coração Pega a bandeira e vem pra rua O jogo do seu time é muita vibração Vai, levanta a mão Abra um sorriso na hora do gol Abra uma Coca-Cola Abra a felicidade Comemore do seu jeito Pinta o rosto e solta o grito Galchão Coca-Cola Galchão Coca-Cola Galchão Sempre com garra, sempre com emoção Sempre em busca do gol Nesse campeonato a gente joga junto Em todo lugar tem torcida, tem paixão Em todo lugar tem muita comemoração Pois quando rola bola rola Coca-Cola no galchão Abra um sorriso na hora do gol Abra uma Coca-Cola Abra a felicidade Abra a felicidade Comemore do seu jeito Abra um sorriso na hora do gol Abra uma Coca-Cola Abra a felicidade Comemore do seu jeito Galchão Coca-Cola Dá o chão Coca-Cola Dá o chão A mensagem Milhann Japão �'o Marcial 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 ganzen Marcial Ace Obrigado.